E aí como é como é que eu devo fazer hoje? Devo Devo reagir a tudo ou tiro os que já reagi por ser um algo muito grande? Ah mano se quero checar e sentir o algo todo eu não me importo de voltar a ver de novo mano só para só para não tirar os cirurgos que já tem no canal ai também faz sentido Ah mano mas assim vou tirar dois que ele fez com o cello mano você mano vocês sabem quanto eu andei a pedir para seus com o cello mano não é algo mas desculpa é o que então me conta Porque aqui está a dizer algo Vamos ficar onde? É mixtape mas está a dizer algo Eu estou lendo Olha isso Spotify qual é? Ok tape do rapá Mano é impossível eu saltar os sons que ele fez com o cello Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá mano Não dá mano Eu pedi muito Para mais sons com o cello e menos do mesmo Ele está lançando isso E o segundo já está Caramba mano Ele está lançando isso Ela está lançando essa história Santo Ai Legal ��one Esse eora Isso vai eu um vídeo O vídeo vai levar a falsificação para o pepys no youtube Mas mesmo assim tira o adblocker mano se eu tira o adblocker moleque que eu to vos vendo to vendo to eu olhei lá pro cara eu to com o adblocker to andando ai irmão tira o adblocker mano tenho tira o adblocker jesus não tem jeito não tem como são blocos em cima de blocos e blocos em cima de blocos ta ligado não brinca com a gang neve tira o adblocker tira o adblocker tira o adblocker nós precisamos de visualizer nisso aqui mano precisamos urgente de visualizer nisso aqui tira o adblocker isso é louco urgente de visualizer nisso urgentíssimo mano ah meu deus olha o que aparece urgentíssimo mano tira o adblocker 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 ai calma ai cara é isso não está muito alto o que eles dizem? b**** 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 para quem conhece o Rafael que era as três e a quarta quando chegar também e para quem viu o último videoclipe ai do Dereck ele mandou o necklace saltar vocês que estão no sol vou saltar no estúdio pelo cu ai corpilha nem compro do topo não 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 meu garoto meu garoto meu garoto que diabos ei vamos vamos perro caramba se o j ok o 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 de o 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 derek 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 posso aumentar um pouco? o som? aqui? boom ei mano o 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 mixtape mixtape que ganhou o prémio de álbum do ano mano chegamos aos mil calma quanto é que estamos aí no youtube também porque eu agora agora o mano já reprova e voltar a meter trabalho pra porra agora aqui no youtube também no youtube, na twitch essa chitora essa chitora ai 7255 no youtube ai vacilões falta 22 seguidores no insta tu que ta ta vendo se ainda não me seguiu no insta o teu pau a cair já falei mano não há como voltar atrás agora é contigo agora é contigo agora é contigo moleque mas que é isso de isso ai com andaste guiseira tem algo a ver com coisa ou filme depois dele vamos fazer conteúdo ai ai mas isso tem algo a ver com álbum mas bem depois é isso então mas porra que que eu tinha alguma porra pra dizer que eu não me lembro mas damn que é isso que é isso que é isso como é ai que um gajo já respeitava pra porra o Derek mano mas tipo mas tipo aquele respeito que é do tipo pô esse mano é bom e pelo visto já é já é dos mais antigos também no trap tá teve tipo a a criar os fundamentos a base e blá 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 para o povo todo mas caralho tio what the fuck mano mano vinte e nove sons dredo e nenhum é que é isso dredo mano vinte e fucking nove sons dredo saltar uma uma hora e meia de música e não deu vontade de saltar uma mano mano podem falar o que quiserem mas eu pulei algumas de Donda do Kanye mano e estamos a falar de Donda o que é isso dredo mano curti até de uma música chamada Luisa mano Luís pipsque com nem vou voltar a falar dessa porra mas é pipsque zap zap cara eu não vou curtir um sonho chamado Luisa sem motivo de hehehehe like que é isso dredo que é isso dredo que é isso dredo meu deus mano mas aê quem é a Luisa ah mano chegou tarde amor da vida eu saio daqui Luís caralho mano que é isso mano agora é que eu estou a entender que Luís é masculino de Luisa que é isso Luís hehehehe oi hehehehe oi Luís mas caralho mano fuck fuck não é à toa que eu vou curtir eu sou chamado Luisa em bra yo pause diga jtf pause 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 diga pause pause mas é isso dredo overall porra dereca 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 caralho caralho mano já estou nessa lata com as horas e mais uma hora e 56 that's crazy ah mas tenho mais nada para vocês gente vocês sabem o que que o youtuberzinho vos pede para fazer por isso faça essa porra se quiser não quiser também fé em deus vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá